Para Manuela, é impossível discutir a arquitetura sem pensar em política. Militante, ex-deputada e ex-candidata vice-presidente, Manuela Dávila é jornalista e fez mestrado em políticas públicas. Ela deu a aula magna do Departamento de Arquitetura e falou sobre relações sociais e políticas em espaços como escola, casa e trabalho. Existe um conjunto de políticas públicas que tem relação com a vida das mulheres. A vida das mulheres é relacionada à iluminação pública, é relacionada porque isso afeta a segurança, é relacionada ao transporte público porque nós somos assediadas dentro do transporte público e quanto menor a qualidade dele, mais a propensão ao assédio. Nós temos relação com os espaços públicos porque a inexistência de espaços públicos adequados, como parques e praças, diminui os espaços que nós podemos ficar com os nossos filhos. Nós temos um número gigantesco de mulheres que respondem sozinha pela maternidade, ou seja, são mães solo no nosso país, além de um outro conjunto de mulheres que têm o registro do pai na certidão de nascimento, mas não têm a responsabilidade efetiva. Nós temos ausência de vagas para 70% das crianças em creches, isso afeta a presença da mulher no mercado de trabalho. Então, para mim, o ambiente da cidade, para ele se tornar humano para as mulheres, ele precisa compreender a realidade das mulheres trabalhadoras brasileiras. Ao destacar que o país é um dos mais desiguais do mundo, Manuela falou sobre a importância de conhecer o processo histórico para compreender o espaço em que se vive. Segundo ela, o Brasil não conhece o Brasil. A cidade é fruto de um conjunto de tensões e de disputas existentes na sociedade brasileira desde sempre. E desconhecer faz com que as soluções perpetuem essa desigualdade, e não com que essas desigualdades sejam enfrentadas. Manuela ressaltou ainda que o racismo é um grande problema na sociedade brasileira. Não é à toa que, entre as perguntas do público, uma chamou mais atenção. João, de apenas seis anos, perguntou de forma tímida o motivo de as pessoas não gostarem dos negros. O João quer saber por que a gente não tem respeito pelos negros? A pergunta dele. Os dados do último Atlas da Violência indicam que há um decréscimo da morte de homens e mulheres brancos e há um crescimento vertiginoso da morte das execuções de homens e mulheres negras. Isso acontece por causa da concentração territorial, o espaço em que esses corpos vivem, e a política pública de segurança direcionada a esse espaço, absolutamente belicosa, violenta, que não seria direcionada a outro espaço, porque o racismo legitima essa política naquele espaço, porque essas vidas importam menos para uma parcela da população. Manuela também criticou a política de segurança pública nacional, principalmente a adotada no Rio de Janeiro. Na realidade, a política de segurança pública nacional e o lugar que ela existe mais, digamos assim, de forma mais vibrante, por usar um adjetivo mais pesado, é o Rio de Janeiro. Ela é uma política que extermina corpos. Esses corpos, em geral, são os corpos negros. A maior parte desses corpos exterminados e executados são os corpos negros. Então, é preciso pensar uma nova política nacional de segurança pública, mas também é preciso imediatamente interromper a política de segurança pública que é desempenhada pelo governador do Rio de Janeiro, que, de resto, foi considerada a margem da legalidade pelo Ministério Público Federal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti